Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! Bom, sejam todos bem-vindos ao canal, se vocês são novos aqui, sejam muito bem-vindos para o pessoal que está retornando. Vamos embora aí, que hoje vai ter novidades, mas não a novidade principal, né? Nós estamos começando aqui a nossa correria, a gente já arrumou a fiorina toda aqui com as nossas coisas, porque agora vamos ficar alguns dias aí só nas correrias, só no rolê. A Freedom está aqui com a gente, também está viajando. Hoje é um dia bem importante para nós, porque nós estamos finalizando aí uma parte do processo na qual a gente está fazendo um estéreo, né pessoal? Então assim, a gente tem muitas coisas para fazer, muitas coisas aqui nos bastidores que estão sendo feitas, né? Se nada der errado, em pouco tempo aí todo mundo ficará sabendo. É, se nada der errado, a partir de agora, logo logo pessoal, em questão aí de uma semana ou duas, a gente já vai estar expondo para vocês aí tudo que estava acontecendo, né? E montar todo esse quebra-cabeça. Então, torçam aí por nós, hoje é um dia bem especial e um dia bem importante aí para a gente fazer a finalização aí desse mistério. Fazendo uma paradinha aqui em Ponta Grossa, um posto Shell, um posto aqui de caminhoneiro, olha só, os brutão. Falar nisso, pessoal, acho que nunca falei aqui no canal para vocês, eu acho lindo os caminhões brasileiros. Eles são menores, né? Óbvio, do que alguns caminhões americanos, mas eu acho eles lindos, 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 lindos. Muito show. Tenho visto aí muito caminhão bonito e eu quero filmar para vocês a bandeira aqui de Ponta Grossa. Olha esse caminhão branco aí, olha. Novinho, olha que bonito. Tá um sol bem bonito aqui hoje, um dia bonito. Vamos ver se eu consigo pegar a bandeira aqui. Ah, consegue sim. É porque tem muito sol aqui, pessoal. Mas essa aí é a bandeira de Ponta Grossa, uma cidade aqui no Paraná. E olha aí que bonita. E ali é o portal de Ponta Grossa, que é a entrada da cidade. Ó, os brutão passando aí. E aqui passa muito caminhão, hein, gente? Olha, que bonito aquele ali. E vamos lá com a nossa Fiorino Cabulosa. Bom final de tarde aí para todo mundo. Olha que vista que a gente está tendo daqui, pessoal. A gente está nos Campos Gerais, né? No Paraná. E olha aí, sendo presenteado com esse pôr do sol. Estava até mais bonito agora, uns minutinhos atrás. Mas agora que a gente conseguiu chegar até aqui. E por aqui ficamos hoje, né? No vídeo de hoje que não... Não mostramos muitas coisas, porque a gente estava realmente resolvendo aí muitas coisas que a gente está fazendo. Continuem torcendo aí para que tudo se encaminhe. E logo, logo vocês possam saber dessas novidades, né? Mas é isso, pessoal. Boa noite por hoje e até amanhã. Olá, pessoal. Bom dia. Novo dia hoje. A gente já resolveu uma parte das coisas que a gente veio resolver aqui para esses lados. E agora já estamos na estrada novamente. Hoje a gente vai voltar para Curitiba. Vocês acompanham todo o nosso dia. Todo mundo aí está acompanhando. E logo, logo estaremos, enfim, realizando a nossa vontade de falar para vocês o que está acontecendo. Porque não é só vocês que estão ansiosos para saber o que está acontecendo. Nós também estamos ansiosos para poder falar para todos, né? É. Nossos planos, nossos objetivos. A gente não vê a hora também de acabar com esse suspenso e acabar com esse mistério. Mas tudo tem sua hora. Porque as coisas acontecendo, a nossa vida, assim, vamos dizer, né? Entre aspas, né? Vai andar. Então a gente está meio estagnado agora. E aí, acontecendo o próximo passo... Aí vai ter bastante vídeo. Aí vai chover de vídeo, pessoal. Aí vai chover de vídeo. Ixi, amor, vai ser muita coisa. A gente realmente está aí num processo. Depois a gente conta, né? De resolução de várias coisas. Mas aí vocês vão entender aí o fio da beada. Então é isso aí, entendeu? Tem que ter paciência. Porque nós já estamos também, assim, ansiosos. Ansiosos para contar. E nós não temos também paciência para poder esperar. Mas tem que ter, né? Mas tem que ter, né? E também, pessoal, quero dar um super salve aqui para o nosso amigo Mivardi. Que adquiriu o caminhão dele novinho no Kenworth 2022. Um caminhão top, bruto. Deem uma olhadinha no vídeo dele. Eu vou até deixar aqui na descrição para quem ainda não viu o caminhão top dele ver o vídeo. E a gente quer parabenizar aí o Mivardi. Ele merece. Ele é um cara guerreiro. Um cara que é super trabalhador. Batalhou aí pra caramba. E agora ele está com o caminhão dele zerado. Então, parabéns aí, Mivardi. Pra quem não conhece Mivardi, é do canal Presta Atenção. Isso aí. E tudo de bom pra quem não viu aí Presta Atenção. E é isso aí, galera. Ele, nossa, é super de boa. Trabalhamos na mesma empresa. É. Quando eu tive meu acidente. Então, assim, ele estava também batalhando, batalhando, batalhando. Hoje ele conseguiu realizar o sonho dele. Que já foi realizado no passado. Mas devido à economia do Saturno lá em 2008, ele teve problemas, né? Como todo mundo teve. E hoje em dia, graças a Deus, ele está podendo curtir mais um pouco aí com a família, com os filhos. É isso aí. E o caminhão dele é zero, galera. É zero, é lindo. O farol, o painel, tudo muito bonito. Não, e é um caminhão super forte, né? Que no World apavora, galera. Das melhores marcas que tem de caminhão nos Estados Unidos, que é no Orsay, é uma das primeiras. Eu dirigi, eu dirigi o mesmo termo dele. É verdade, ele teve experiência. Mas foi em 2016. É um caminhão muito espaçoso. É igual a um Volvo em tamanho de espaço. E é fruto. E é, assim, animal. É muito gostoso. Ah, e outra coisa, ele é muito forte de saída. Se você só puxar o freio da carreta, o caminhão sai puxando, não quer nem saber. Você tem que puxar os dois freios para o local no metro, porque o caminhão é muito forte de saída. Ele é um cavalo. É um cavalo. Me vale, comenta nos seus vídeos aí sobre a saída desse caminhão. Ninguém segura. Ninguém segura. É, que legal. E também quero aproveitar aqui, dar um salve também para o Paulo Landim, que esses dias mandou um salve aqui para a gente. O Paulo Landim também é super gente boa. Quem não conhece o canal dele, corre lá. Ele está com 450 mil inscritos. Parabéns, Paulo, pelo seu canal aí que só cresce. É tudo de bom para você também. E também dar um salve para o Marcão do Vlog 18 Rodas, que agora ele está machucado, está com algum problema no joelho. E mandar um salve aí, melhoras para você, que você possa retornar logo para o seu trabalho com segurança. E é isso aí. É isso aí para você também, Paulo. Um abraço aí, tá? Abrindo mais um vídeo para vocês. O Paulo Landim, da família Landim. Não, é o Paulo da família Landim. Abrindo mais um vídeo para vocês. E o Marcos que temeré. Um grande abraço aí, Marcão. É isso aí. Então, vamos agora seguir o estrada. Ver aqui um pouquinho da estrada do nosso querido Paraná. E eu vou deixar vocês aqui com umas imagens bonitas agora. A gente veio dar uma passeada aqui na Castrolanda, que é uma cooperativa agroindustrial. A maior cooperativa aqui, se não me engano, do Paraná. E estávamos tentando vir aqui já faz um tempo para conhecer esse moinho, que é bem famoso aqui, olha. E é bem legal aqui. É um centrinho cultural dentro da Castrolanda, que é essa empresa. E tem bastante coisa bacana aqui. Um lugar bem organizado, bem bonito. E aqui é um memorial da imigração holandesa. Então, tudo aqui tem um jeitinho estilo Holanda. Bem legal aqui esse lugar. Vamos dar uma olhada. Então, nossa primeira vez aqui na Castrolanda. Aqui é uma estação que tem restaurante e cafeteria, torcas, salgados, cafés. E conhecemos a famosa Castrolanda, que todo mundo fala aqui de Castro, né? Muito legal mesmo esse lugar, muito bonito. Vamos subir aqui para chegar mais perto do moinho. E lá estão os silos, toda a parte das fábricas aí. Passamos ali por uma parte da estação da batata frita, estação das sementes. Bem organizadinho aqui. Algança, amor. Eles são brabos. Bem bagunceira. Olha a munga dele. Aham. Olha que bonito. Tem um sol bonito aqui hoje também. Gente, gostei dos meus amigos novos aqui, ó. Já fiz amizade. Ó, esse aqui tem o bico tortinho, judiação. Mas eles são bem bonitinhos. Olha que fofo. Olhando para a câmera. Tchau. Não tenho nada para dar para vocês. Olha ele olhando. Que bonitinho. Tchau. Bem estilo Holanda, né? Sim, sim. Dá para ir para a Holanda sem sair do Brasil. É só ver aqui na Castro Holanda. Essa aqui é uma árvore que eu gosto também. Chorão. Acho bonito. Ó a casa deles ali, ó. Na ilhazinha. A casa dos gansos. É. É. Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês. Porque é bem bonito aqui. Arborizado. A jardinagem deles é bem organizada também. E a casinha aqui, ó. A holandesa. E aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto